Que tédio! Queria um jogo MMORPG grátis para jogar e me divertir sem pagar nada. Se tivesse um desses agora! Oi amigo! Então, está procurando um jogo MMORPG Online 3D que seja completamente gratuito? Sim, eu estou! Que bom! Porque eu posso te apresentar agora o grandioso Adventure Quest 3D! Um jogo MMORPG Online gratuito e sem pay to win! Minha nossa! Me fale mais sobre este jogo! Estou interessado! Ah, é bem simples! O jogo tem várias classes que você pode contar cada classe diferente em si. Todas elas têm seus ataques diferentes específicos para cada... ocasião, digamos assim. E você pode juntar as cross skills de cada classe criando uma classe única! Caramba! Nunca vi isso antes! Quero jogar agora, mas tenho dúvidas! Ah, gostaria de perguntar como é que obtém as classes! Obviamente você pode fazer as missões diárias todas as vezes para poder obter a sua classe! E não se preocupe! Nenhuma delas vai te custar o olho da cara! Todas elas custam exatamente zero reais! Zero reais! Exceto o guardião! Me fale mais sobre este guardião! Será que ele é bom? Ou será que... Ah, muito bem! O guardião é uma classe exclusiva para quem pagar o guardião ou o dragão guardião! Você poderá obter uma classe exclusiva para quem pagar o guardião, acesso exclusivo à torre, shops exclusivos para guardiões e, além disso, você pode ganhar uma aura exclusiva só para os guardiões! Nossa! E muita coisa eu quero, mas ainda tenho uma dúvida! Ah! E não vem a melhor parte para você! Você pode obter qualquer visual gratuitamente aqui ou comprá-lo com o Dragon Crystals! A grande maioria dos visuais pode ser obdita facilmente apenas farmando! Você não precisa fazer quase nada! Você só precisa farmar! Zero reais! Zero reais! Exceto se você quiser comprar algum visual de um shop! Porém, você pode comprar o shop todo e ter acesso a todo o shop com altos descontos! Altos descontos! Estou amando isso! Por favor, diga mais sobre este game! Ah! E essa não é a melhor parte, queridão! Agora, você também pode criar uma guilda! Junte seus amigos! Faça uma guilda! Lute contra todos os adversários! Estraçale eles! Mates! Estrangulos! Desdustos! É muito legal e divertido! E você também pode, além disso, fazer alianças contra as guildas! Espere, eu posso chamar meus amigos para jogar comigo! Demais! E isso tudo você pode obter aqui, no Adventure Quest 3D! Ah! E se você estiver procurando um modo história bem longo e divertido! Nós temos um modo história divertidão aqui! Você pode jogar à vontade todas as sagas que nenhuma saga vai te deixar infidiado! E mais! Existem side quests que te ajudam ao par de nível muito facilmente! Não acredito, tem PVP também! Eba! Dereboses, geralmente, os drops são muito fáceis de serem obtidos! Vou baixar agora mesmo! Baixe agora o que trazer aqui embaixo na descrição! E não se esqueçam de se inscrever no canal!